Faltou energia no bairro. Você sabia? É responsabilidade da distribuidora restabelecer o fornecimento de energia, pois ela possui profissionais e equipamentos adequados para o serviço. A empresa possui número de contato para você avisar sobre a falta de energia. A ANIEL, como agência reguladora, fiscaliza os serviços prestados. Quando a distribuidora não presta esse serviço de maneira adequada, é obrigada a compensar financeiramente os consumidores. Além disso, se a distribuidora não resolver o problema, o cliente pode reclamar na ouvidoria da ANIEL. Assim, o registro de reclamação na ANIEL auxilia a agência a fiscalizar a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. Então, fique ligado! Se faltou energia, acione a distribuidora para o restabelecimento da energia. ANIEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.